Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é a Operação Cinema. Uma coisa que a Pixar sempre coloca em seus filmes é aquele carro lá do Pizza Planet. Sério, em todos os filmes da Pixar tem que ter o carro do Pizza Planet. E muitas vezes ele aparece escondido como um easter egg do filme. E será que você que está assistindo esse vídeo já viu todas as vezes que o carro do Pizza Planet apareceu nos filmes da Pixar? Então, no vídeo de hoje vamos ver todas essas aparições. Bora para o vídeo! Tudo começou com o primeiro filme da Pixar, Toy Story. Onde vemos a pizzaria Pizza Planet e o carro que entrega as pizzas. Nosso próximo filme é Vida de Inseto. E dessa vez o carro da Pizza Planet aparece estacionado do lado de um trailer. Depois ele aparece na continuação de Toy Story, Toy Story 2. E dessa vez o Buzz, o Slink e o Rex estão lá e dirigem o carro do Pizza Planet. Nosso próximo filme é Monstros S.A. E você presta muita atenção nessa cena. Você percebeu? É o mesmo carro e o mesmo trailer que aparece em Vida de Inseto. Referências. Continuando, temos Procurando Nemo. E Procurando Nemo é um pouco mais difícil de ver o carro do Pizza Planet, mas ele está lá. Nosso próximo filme, Os Incríveis. E agora tem polêmica. Muitas pessoas falam que esse, Os Incríveis, é o único filme da Pixar que não aparece o carro do Pizza Planet. E eu concordo. Mas tem pessoas que falam que conseguiram ver o carro do Pizza Planet no filme dos Incríveis. E essas cenas que você vai ver agora são algumas suposições de onde estaria o carro do Pizza Planet. Enfim, pra mim nada disso é carro do Pizza Planet. E agora temos o filme Carros, onde o carro do Pizza Planet virou um personagem e foi assistir a Copa Pistão. Seguindo nossa lista, temos o filme Ratatouille. E mais uma vez, é um pouco mais difícil de encontrar o carro do Pizza Planet. Cara, você precisa ter olhos ninjas pra encontrar o carro do Pizza Planet nesses filmes. Agora, temos o filme WALL-E. E o carro do Pizza Planet aparece abandonado lá no meio do lixo. Agora vamos para Up, Altas Aventuras. Em Up, conseguimos ver o carro do Pizza Planet quando a casa lá do velho começa a voar com os balões. Em 2010, tivemos Toy Story 3. Cara, que delícia de filme, eu chorei no cinema. E mais uma vez, não pode faltar o carro do Pizza Planet. E nesse filme, vemos ele quando é contada a história lá do Lótus, aquele urso roxo do mal. E em seguida, tivemos Carros 2. E mais uma vez, o carro do Pizza Planet aparece como um personagem. E dessa vez, ele tá assistindo o Macho lá, correndo que nem louco com seus foguetes. Agora, vamos para o filme VALENTE. Como colocar um carro que entrega pizza em uma época que nem existia carro? Mas, nesse filme, o carro do Pizza Planet aparece como uma pequena escultura de madeira feita pela bruxa lá. Próximo filme, Universidade Monstros. Dessa vez, ela aparece estacionada do lado de uma casa que tá rolando uma festa de monstros universitários. Nosso próximo filme é Divertidamente. E ele aparece naquelas bolas de memória da Riley, sabe? Depois de Divertidamente, tivemos o bom dinossauro. E nesse filme, com certeza, foi um dos mais impossíveis de achar esse carro do Pizza Planet. O carro do Pizza Planet aparece como um asteroide. Só que é um pequenininho asteroide no meio de um milhão, assim, de asteroides. É tipo, impossível. Se você achou esse aí, cara, você me está de parabéns. E vamos finalizar com Procurando Dory, o último filme lançado da Pixar. E nesse filme, também, é um pouco difícil encontrar o carro do Pizza Planet. Ele aparece no fundo do mar, numa cena meio escura, que tem um monte de coisa no fundo, a Dory tá andando sozinha. É difícil de ver, mas é ele. Lembrando que nesse ano de 2017, teremos Carros 3, Correlâmpago Marquinhos, teremos a animação Coco da Pixar também, e nos próximos anos, Os Incríveis 2 e Toy Story 4. Então, sempre que você for no cinema assistir algum filme da Pixar, tente procurar o carro do Pizza Planet. Ele vai estar lá. Em algum lugar, ele vai estar lá. E você, já tinha percebido todas essas aparições em todos os filmes da Pixar ou não? Eu aposto que não, sério, é muito difícil alguns. Se você viu ou não viu, comenta aí embaixo, eu quero saber. E se você curtiu o vídeo, mete o dedo nesse like e... É legal o like. Então é isso, galera. Um grande abraço para todos vocês e tchau! Tchau!